E aí, tudo bem galera? Este é um anúncio para a Mattel. Quer ver um truque de mágica? 3, 2, 1... Ah! O que? Sim, funcionou! O que? E aí galera, obrigado por aparecerem. Onde nós estamos? Eu estava quase ganhando o meu jogo. Eu estava com um amigo, eu ganhei. Obrigado por se juntarem a mim hoje. É, como se tivéssemos escolha. Pessoal! E hoje estamos competindo para saber quem é o mais forte. Sim! Vamos lá pessoal. Pronta Peyton? 3, 2, 1... Vai! E aqui vai ela. Muito bem. Boa transição. Vamos! Vai rápido, mas não muito rápido, ok? Terminou aquele. Muito bem, para o próximo. Vamos! Vamos lá muito rápido. Rápido! Então. Força! Falei, falei este! Então, ela falhou aquele. Pessoal, isso custou muito tempo para ela. Isso é uma boa notícia para mim, o Propexon. Muito bem. Aqui vai ela. Ok, terminou. E agora o próximo obstáculo. Vamos, Peyton. Ela está bem. Ok. Muito bem. Quase, quase, quase então. Vamos lá. Isso, até quase. Vamos lá. Correndo. E passando. Testemunho. Vamos lá, Aston. Fazer isso então. Correndo. Aston, como você quer ganhar. É tranquilo. Vamos, Aston. Não precisa ser muito rápido, tá? Oi. Isso, rapidez. Ok, muito bem. Volte. Ok. Isso. Vamos, Aston. Calma. Mas corra, vamos. Mas tranquilo, né? Consegui. E o tempo final é de 1 minuto e 50 segundos. Aston, Paxton, conseguimos vencer isso. Ah, sim. Nós vamos vencer. Eu podia fazer melhor. Você podia fazer melhor, Aston. Perfeito. Você falhou completamente o obstáculo por acidente. Ah, mas eu voltei atrás e completei. Sim, mas foi uma perda de tempo. Então, agora vamos vencer. Nós definitivamente poderíamos ter feito melhor, mas tudo bem. Agora é Paxton e Bryson. Sim, Paxton, é conosco. Agora ele vai começar. 3, 2, 1, vai. Vai, Paxton, vai. Você consegue. Vamos lá, vamos. Vamos, vamos. Isso. Muito bem. Isso. Muito bem. Não. Corra, corra, corra. Vamos, Paxton. Vai, Paxton. Você consegue. Não, Paxton. Tome o seu tempo. Vamos lá, vamos lá. Cuidado. Vamos, Jô. Continua, volta, volta. Temos tempo. Isso. Vamos, Paxton. Vamos, você consegue. Vamos, Paxton. Vamos, Paxton. Vamos. Muito bem, muito bem. Rápido, rápido. Vamos para as barras. Você consegue. Vai, Paxton. Com cuidado. Vamos, Paxton. Muito bem, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Puxa. Ok. Você está indo bem. Vamos, vamos, vamos. Você está quase lá. Vamos lá, vamos lá. Isso. Muito bem. Corra, corra, corra. E vamos, vamos lá. Vamos, vamos lá. O Bryton está indo rápido. Vamos lá, você consegue. Vamos lá, vamos lá. Vai. Vai, vai, vai. Tempo final. Todos se reúnam. Dois minutos e vinte segundos. Um minuto e cinquenta segundos. Nós ganhamos. Eu estava fazendo o percurso, eu fui pelas argolas e depois estava na metade das argolas e a gente estava fazendo assim, então eu caí e depois estava tão cansado que, ai, eu queria, tipo, continuar, mas eu não consegui, mas demorou um pouco. Payton e Paxon, vocês estarão na parede do meio e nós estaremos na parede grande. Barra azul, cinquenta pontos, barra verde, cem e barra vermelha, cem e cinquenta. Vai ser fácil. Vamos fazer isso. As paredes têm cinco metros e meio para o Ashton e a de cima para vocês é de quatro metros e cinquenta, mas quanto mais alto você for, mais pontos você ganha. Vamos ver se conseguimos chegar aqui. Eu vou ganhar ao topo. Vamos lá. Eu tenho três dativas para levá-lo mais alto que eu puder, vamos. Vamos, Paxon. Vamos. Ele conseguiu a parede de quatro metros, ele está com cinquenta pontos, eu não sei se você pode ir mais alto que isso. Eu vou tentar mais duas vezes, eu tenho que tentar pegar a bola verde. Ainda pode tentar mais uma. Pessoal, essa é a minha terceira tentativa e eu estou indo para o verde. Ficou na azul. Estava mais perto da verde. Acho que está melhorando, mas só tem cinquenta pontos neste desafio. Payton, não sei se ela consegue, é o verde. Ok, meu objetivo é pegar o verde, mas é um muro muito alto, mas eu vou conseguir. Uou, ela tocou no azul e no verde ao mesmo tempo. Eu não sei. Isso contou? Foi meio duvidoso, não sei. Contou como azul. Contou como azul, não sei. Hum, foi duvidoso. Eu estava tão perto, coloquei uma mão no verde e a outra no azul. Eu acho que eu consigo fazer isso. Segunda tentativa, aqui vou eu. Eu escorreguei no finalzinho. Ela escorregou, eu não sei o que ia dizer. A última foi bem duvidosa. Se dermos a ela setenta e cinco pontos... Por que seria azul se eu agarrasse os dois ao mesmo tempo? Bem, você deveria ter tocado na azul. Sim, pessoal, não quero que ela agarre o verde, porque ela terá uma chance muito alta de vencer nesse ponto. Eu só preciso agarrar o verde. Isso é tudo que eu tenho que fazer. Última tentativa, é isso. Gente, eu estava tão perto. Ela escorregou novamente. Vamos, Peyton. Isso me dá uma chance melhor de ganhar, porque eu estou bem com isso. Não, eu vou ganhar. Tranquilamente. Não, não. É a sua vez. É a sua vez. Na verdade, é a sua vez. Não, é a sua vez. Não, é a sua vez. Não, é a sua vez. Tudo bem, pessoal. Estou indo até o muro de cinco metros, mas só fiz isso com meus sapatos especiais de ninja. E eu não tenho eles hoje. Vejamos se consigo. Vamos lá. Oh, estava tão perto. Ele escorreu um pouco, mas ainda pegou a zoa. Então são 50 pontos. Não acho que ela vai conseguir o verde. E sei que sim, então acho que vou vencer nesse desafio. Meus sapatos escorregaram um pouco no final. Mas se não o fizerem dessa vez, posso definitivamente chegar a cinco metros para a tentativa número dois. Não! Sim, vou ganhar. Eu sei que eu deveria votar em mim, mas eu acho que o Bryton vai ganhar. Estão está culpando seus sapatos. Seus sapatos estão bem. Esses outros sapatos ninja, eles são todos vocês. Sim, ele precisa parar de dar desculpas e é por isso que vai perder. O que quer que eles estejam dizendo ali está errado. A menos que eles estejam torcendo por mim. Última tentativa é a melhor tentativa. Eu consigo. Ah, escorreguei. Não! Pessoal, isso significa que vou vencer o desafio da parede. Vamos fazer isso. Não fiz uma boa corrida, então escorreguei na segunda perda. E não consegui compensar no topo. Tudo bem, vou tentar no topo. Cinco metros e cinquenta me daria 150 pontos. Seria incrível. Não sei, muito difícil para mim fazer isso, mas sei com certeza que posso conseguir a parede de cinco metros e de cinco pontos. Aquela parede, a parede azul. Só tem que fazer isso mais duas vezes e a minha vitória está garantida. Ok, eu cheguei aos cinco metros e depois caí. Eu cheguei, tudo bem. Tentativa dois. Não vá mais alto, está bem assim. Eu não acho que ele vai chegar ao vermelho. Eu acho que ele vai fazer verde de novo. Hora de usar todas as minhas forças e ver se consigo chegar ao topo. Oh, ele escorregou. Seu último pé escorregou, então ele conseguiu os cinco metros novamente. Estão e eu estamos agora com 150 pontos. Paxton com 50 e Brighton com 100 pontos. Mas Brighton ainda venceu o desafio do muro, então ele ganha a figura de ação. Que tipo de habilidade você acha que precisa para concluir esse percurso de equilíbrio? Equilíbrio. Quer dizer, sim, isso é óbvio, mas você também precisa de pernas fortes e resistentes, certo? Ou também um bom núcleo e muitas habilidades. Vamos fazer esse percurso de equilíbrio. Vamos prontos? Vamos ver isso. Esse percurso tem um pouco de tudo, começa com o penhasco e vai para os canos e o tronco rolante, uma slackline e você completá-lo ganha 100 pontos, acha que entendeu? Vamos, Paxton. Então vai em frente, Paxton, vamos ver isso. 3, 2, 1, vá. Certo, vamos ver se ele consegue. Ele agora está no penhasco. Ele está tomando seu tempo para não ir muito rápido, mas esse não é um desafio de tempo, então acho que está tudo bem. Estica as duas mãos além da linha branca. Duas mãos? Não, apenas uma. Ok. Agora vai para o equilíbrio. Vamos ver se consegue. Eu vou. Acha que ele vai completar? Acho que sim. Acho que ele vai conseguir. Acho que ele pode chegar ao slackline. Mas não vai ser fácil, essa é difícil. É um percurso de equilíbrio difícil. Tudo bem. Oh, está no cano. Oh, cara. Ah, para a hora de usar todas as minhas... Não corra. Está mandando muito bem até agora. Vamos, Paxton. Essa é a parte que pode ser mais difícil. Ele acabou de chegar ao slackline. Você acha que vai conseguir atravessar? Eu não sei. Sim, essa é slackline. Você pode fazer quantas vezes quiser quando não conseguiu. Vamos ver se ele consegue. Vamos lá, vamos, vamos, vamos. Muito bem. Ele está indo. Ele conseguiu. Ele conseguiu. Oh, agora para o tronco rolante. Última coisa. Muito bem. Consegui. Consegui. Eu consegui. 100 pontos para mim agora. Este desafio praticamente decide tudo. Se uma pessoa errar, não vai ter chance. Eu tenho que completar isso. Muito bem, Paxton. Você está pronta? Sim. Vamos lá. 3, 2, 1, vai. Vamos lá. Você acha que vai conseguir? Vai ter que conseguir, né? Está parecendo fácil. Se não conseguir, olha isso. A gente vai estar empatado. Evaella, tudo pode acontecer. Muitos bons ninjas ficam aqui. Você completar o lugar. Minha 100 pontos, Isaac. Muito bem. Blackline, você pode fazer quantas vezes quiser quando não disse. Ai. Vamos, vamos, vamos. Muito bem. Ok, vamos lá. Vamos, Paxton. Você consegue. Última coisa. Isso, conseguiu. Quase caiu. Quase. Escuta. Quase mesmo. A gangorra normalmente apenas inclina e é outra maneira que ela consegue agarrá-la e empurrá-la para baixo. Então, tecnicamente, ela ainda está no jogo. Ok, muito bem. Ok. Eu sei, mas ela não caiu. Ok. Hora da próxima. Vamos para o strike line. Ela vai cair. Vamos ver se ela consegue. Eu não estou no último. Vamos, Paxton. Eu não sou o último. Estou muito brava. Não acredito que Paxton caiu. Ela tem o melhor equilíbrio da família. Mas coisas acontecem. É difícil. Estou tão brava. Eu apenas pensei em estar fazendo maus para mim. Eu acho que eu fui um pouco duro. Tipo, ou você vai cair. Sim, eu sei cantar. Eu tenho que conseguir vencer se eu quero ter uma chance. Vamos lá, me deseje sorte. Curta este vídeo. 3, 2, 1, vai. Quase cair. Quase. Escuta. Ele pode superar isso. Mas se ele cair na última parte, será muito bom. Então eu definitivamente irei ganhar. Tudo bem. Se você cair, vai ser bom. Vai ser bom. Tudo bem. Pare. Isso é o que você não quer que Paxton faça com você. Então não faça com Brighton. Sim. Não. Só estou dizendo que vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Não é o fim do mundo, né, galera? Vai ficar tudo bem. Ok, aqui na gangorra estou indo bem até agora. Sou nervoso com a slackline. Não cai. Eu sinto que todos nós conseguimos. Eu sinto que todos nós podemos fazer isso. Eu já fiz o mesmo percurso umas 3 vezes seguidas sem cair. Vamos lá, me deseje sorte. Mas vou pular lá e cair no primeiro balanço. É o que normalmente acontece. Mas não vai acontecer dessa vez. Brighton. Oh não, ele está na slackline. Não caia. Ele conseguiu. Ele conseguiu. Eu sou quase lá. Quase. Está na hora do tronco rolante. Se ele compensar no tronco rolante, vou ficar nervoso. Se ele conseguir, vou ter que conseguir também. Muito bem. Tenho que conseguir isso. Se ele conseguir vencer o tronco, ele vai ficar em primeiro lugar. Mas se o Ashton conseguir, ele vai ficar em primeiro lugar. Todos nós podemos fazer isso. Sim, consegui. Consegui o equilíbrio. Eu sou na liderança até agora. E vou ganhar isso. Yeah. Parlar e cair no primeiro balanço. É assim mesmo. Yeah. Brighton quase caiu na última parte do tronco rolante. Mas conseguiu. Se ele caísse nessa e eu fizesse o percurso, com certeza iria ganhar. Mas ele conseguiu. Então, estou meio nervoso agora. Ok. Vamos ver se o Ashton consegue isso. Se ele cair, ele vai perder. Vamos lá. Então. Vamos lá. Vamos ver. 3, 2, 1, vai. Vamos ver. Ah, pessoal. Eu espero que ele caia muito. Ele está indo, está indo. Eu preciso vencer. Eu preciso vencer este ano. Como? Quando foi a última vez que ganhei? Ok, ok. É a Ashton. Ele está fazendo um bom tempo, no entanto. Mas ainda não é a hora. Você não vai cair. Sim, você não vai. Oh, você não vai cair. Eu vou ficar com a figura de ação da Beck Lynch porque eu vou vencer. Ainda estou no jogo. Não vou perder isso. Parlar e cair no primeiro balanço. Oh, meu Deus. Não. Meu tronco estava quase todo enrolado e eu pulei e consegui. Oh, meu Deus. Sim. Consegui. Assim. Assim. A Ashton venceu. Eu preciso vencer na rodada final. Temos três vencedores. Peyton, como você se sente? É a primeira vez que você cai nessa prova desde para sempre. Estou tão brava que estava pensando em Paxton dizendo caia, caia. Bem, você ainda pode voltar na corrida final. Vamos lá. Vamos para o próximo. O segundo ganha 200, o segundo ganha 150, o terceiro ganha 100 e o quarto ganha 50. Então, vocês acham que conseguem fazer? Eu consigo. Sim. Então, eu vou ganhar esse desafio. Não tem como perder. Eu vou ser mais rápido. Não, não. Eu vou ganhar. Eu vou ser mais rápido. Eu sou mais rápido. Ei, então. Eu consigo. Eu vou ganhar. Eu consigo fazer isso. Eu preciso de 300 pontos. Eu vou primeiro. Vou cronometrário. Oh, meu Deus. Meu tronco estava quase todo enrolado. 3, 2, 1, vai. Vai. Ele está indo muito rápido. Ele está mandando muito bem até agora. Ele está indo muito rápido nas flexões. Vai ser difícil de bater. Oh, quase que escorregava. Tempo. 21 segundos. Gente, isso foi muito bom. Brighton quase caiu no final. Ele fez 21 segundos. Estou muito nervosa. Vai ser muito difícil de vencer, mas eu vou em seguida. Ok, pronto. Eu consigo. Ele não vai bater no botão de jeito nenhum. 3, 2, 1, vai. Eu vou ganhar. Eu vou ser mais rápido. Eu vou ganhar mais forte. Muito bem. Eu vou ganhar. Eu consigo fazer isso. Eu preciso de 300. Hora das flexões. Uma. Ok, vamos. Duas. Oh, essa é um pouco duvidosa. Mas tudo bem. 5, 6, vamos. 7, vamos lá. Vamos lá. Ah, não sei. A maioria delas era muito boa. Ele está indo muito rápido. Ele está usando muito... 21.41. Brighton obteve 21.10. Sim. O quê? 21 por 0,3. Muito bom. Ok, mas você ainda foi rápido. Isso foi bom. Mas eu ainda ganhei. Ok, é minha vez. Tempo. 21 segundos. Vamos lá. Gente, isso foi muito bom. Brighton. Ok. Tá. 21 segundos. Vocês estão me nervosa. Vamos, Pexton. Quase que caiu. Quarto voo em seguida. Quase vai. E no salto. Muito bem. Ele tem que fazer a troca aqui. Vamos ver. E ele trocou. Muito bem. Mais rápido, Pexton. Ele consegue fazer 10 flexões. Vamos, Pexton. Você consegue. Vai até o fim. Vamos. Vamos. Hora das flexões. Vamos. Três. Vamos, Pexton. Você consegue. Você consegue. Vamos. Seis. Ok. Vamos lá. É uma barra quadrada. Ele está indo muito rápido. É meio estranho. Vamos lá, Pexton. Você tem seis. Vamos, Pexton. Sim. O quê? Essa não conta. Ok. Mas você ainda foi rápido. Isso foi bom. Mas eu ainda... Com um minuto. E cara, você consegue. Segundos. Vamos. Barra quadrada. Melhor sorte da próxima vez, amigo Ok, vamos ver como a Peyton consegue fazer isso 3, 2, 1, vai Ok, aqui vai ela O tempo tá começando, vamos Peyton Ela tá subindo rapidamente pela parede de aranha Subindo bem rápido a parede de aranha Vamos ver se ela consegue fazer o solto, transição Você consegue? Muito bem, as flexões dela são lindas Ok, sim, Peyton tá fazendo Flexões incríveis, tá fazendo um bom tempo também Vamos, você pode ser capaz de usar Vamos lá, Peyton Vamos lá, tá ótima Vamos lá, desce rápido Vamos, Peyton, você consegue Vamos e Uau, conseguiu em 50 segundos Ok, mas você aí Não, tava brincando Peyton teve 30 segundos Muito bem, Peyton Essas flexões ficaram lindas Muito bem, temos as pontuações finais Achei, ganhamos 400 pontos Peyton conseguiu 250 e Peyton conseguiu 200 pontos Vamos ver como Peyton consegue Eu não acredito que Peyton e eu empatamos O que fazemos agora que compartilhamos o cinturão? Não sei, talvez fazer outro desafio de desempate Mas quero dizer, eu iria ganhar totalmente Sem chance Ah, podemos compartilhá-lo Confira o cinturão, é tão legal Hoje foi incrível Você consegue Eu não fui a minha praia hoje Eu estava tão brava Mas todo o resto foi muito bom Tudo bem, vamos nos divertir Eu serei o Drew McIntyre Vamos ver Vamos, você Bec, vamos Estranha, mas Vamos lá Vamos Ah, o John Cena caiu Olha ele Eu te peguei Um, dois, dois e três Ah, o John Cena perdeu Esse é o anúncio da Mateo Lembre-se de curtir e se inscrever E se você quiser, acesse ninjakids.story Obrigado por ser incrível Tchau Tchau Tchau